Olá pessoal, estamos juntos aí, preste atenção, muita atenção nessa música, essa música é Carta Amante, Elino Julião, é da década de 79 para 80, essa música fez muito sucesso, e eu creio que vocês vão gostar, e eu vou simplificar ela para vocês, o ritmo dela é aqui, ela começa a cantar maior, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, a mínima batida de qualquer um é o brega, duas para baixo, duas para cima, preste atenção na introdução, Lá maior, tom de ó. Carta Amante, por favor, bote as cartas na peça, e comece a escrever, a quem estou amando agora, é mais uma para me fazer sofrer, Carta Amante, eu já não posso acreditar mais no amor, até hoje só fui enganado, o meu coração é um sofredor, eu estou apaixonado, Carta Amante, nem que seja um feitiço, Carta Amante, ela tem que me querer, eu estou apaixonado, Carta Amante, nem que seja um feitiço, Carta Amante, Carta Amante, ela tem que me querer, Carta Amante, me indica com toda sinceridade, se ela me ama de verdade, Carta Amante, Carta Amante, diga agora, também se ela não me quer, só assim vou procurar um jeito, para enfeitiçar o coração dessa mulher, só assim vou procurar um jeito, para enfeitiçar o coração dessa mulher, eu estou apaixonado, Carta Amante, Carta Amante, e dessa vez é pra valer, nem que seja um feitiço, Carta Amante, ela tem que me querer, eu estou apaixonado, Carta Amante, e da vez é pra valer, nem que seja um feitiço, Carta Amante, ela tem que me querer, Carta Amante, me indica com toda sinceridade, se ela me ama de verdade, diga-me agora, também se ela não me quer, só assim vou procurar um jeito, para enfeitiçar o coração dessa mulher, olha a caída de lá, só Ré maior, Ré menor, Lá maior, Fá menor, C menor, lá caiu, a caída dessa mulher, eu estou apaixonado, por Carta Amante, e dessa vez é pra valer, nem que seja um feitiço, Carta Amante, ela tem que me querer, muito fácil, Carta Amante, por favor, põe as cartas na mesa, Lá maior, começa a descrever, C menor, a quem estou amando agora, Mi maior, é mais uma para me fazer sofrer, Carta Amante, Lé maior, eu já não posso acreditar mais no amor, Lá maior, até hoje, fui enganado, C menor, Fá menor, C menor, o meu coração, Mi maior, é um sofrer, eu falo toda a nota aqui gente, eu estou apaixonado, Carta Amante, e dessa vez é pra valer, Lá maior, que seja um feitiço, Carta Amante, ela, ela tem que me querer, aí tem esse pedaço aqui, Carta Amante, me diga com toda sinceridade, se ela me ama de verdade, fica no Lá maior, diga-me agora, Lá consegue, também se ela não me quer, só assim, vou procurar um jeito, para enfeitiçar o coração dessa mulher, Lá consegue, só assim, vou procurar um jeito, para enfeitiçar o coração dessa mulher, Carta Amante, eu estou apaixonado, Carta Amante, e dessa vez é pra valer, Carta Amante, tem que ser um feitiço, Carta Amante, ela tem que me querer, bem explicado aí, gente, eu estou apaixonado, pra Tua Amante, talvez é pra valer, bem explicado aí galera, curte aí, comente, olha gente, vai ter uma promoção aí, depois eu vou falar, quem deixar mais inscrito, quem se inscrever mais, é quem deixar mais like, quem comentar mais sobre o vídeo, vai ganhar um prêmio, a partir do dia que eu mostrar, que vai ser logo logo, vou fazer um vídeo próximo, então, um bom sábado, e um ótimo domingo, um bom fim de semana, pra todos vocês, meus amigos, muito obrigado, papai do céu, abençoe a todos, salve salve galera, Eulino Julião, essa música é muito bacana, Carta Amante, tá, bem explicada, qualquer coisa, fala comigo no zap, tamo junto galera, valeu!